Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu aqui no Nelfeed. Instacart reduz valuation pela terceira vez e vai de 39 bilhões de dólares para 13 bilhões de dólares. Isso é interessante porque é mais uma empresa que vem tendo reduções no seu valuation, buscando aportes de capital até para conseguir sobreviver a esse período difícil que o mercado internacional está impondo para todas as empresas. Vamos pegar aqui alguns casos que também tiveram cortes no seu valuation e vamos entender que, na minha opinião, ainda tem espaço para redução. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que na terça-feira, dia 18 de outubro, pessoal, a gente dá início à última turma de 2022 do Price Strategy Program. É o nosso curso completo de estratégia e precificação que aborda todo um ferramental de price, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como a gente utiliza a price para alinhar estrategicamente a companhia. É um curso bem rápido, são três semanas, duas noites por semana via Zoom, mas ele é bem denso. Se você gosta de estratégia empresarial, pricing e gestão de novos produtos e serviços, entre no nosso site www.btcompany.com.br.pricing e faça parte da última turma de 2022. Vejo vocês amanhã, terça-feira à noite. Bora! Vamos ver aqui alguns casos que também tiveram redução no seu valuation, que foram bem destacados pela imprensa nesses últimos tempos. Então, vamos lá. Embora tenha sido obrigada a realizar um downround pela terceira vez, a Instacart não é a única a passar por essa situação. A fintech sueca Klarna, startup que atua no segmento Buy Now, Pay Later, e que chegou a ser a mais valiosa da Europa, teve que aceitar uma redução ainda maior no seu valuation. Em julho, ela atingiu US$ 6,5 bilhões, depois de alcançar US$ 46 bilhões há um ano. E tem mais uma empresa aqui que também teve um corte grande, a Oio. A Oio, rede indiana de hotéis de baixo custo, foi outra vítima da correção. Considerada uma das estrelas do portfólio do SoftBank, chegou a ser avaliada US$ 10 bilhões. teve sua avaliação rebaixada para US$ 2,7 bilhões no final de setembro. Então, vocês viram que a Instacart não é a única. Diversas startups e empresas de tecnologia estão sofrendo cortes grandes no seu valuation por causa da dificuldade de captação no mercado. Bom, quem que é a Instacart? Entrei aqui no site, mas obviamente ela funciona como um app de entrega rápida de restaurante, como se fosse a Rappi, Cornshop, lá do Uber, etc. Então, para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando o site para vocês. Eles têm aquela proposta de valor de entregar em até uma hora aqueles pedidos de supermercado, drogarias e até lojas de conveniência. Interessante, é um modelo que a gente já conhece bem. Que chegou a ter seu pico de valuation lá em março de 2021, no auge dos valuations esticados por causa de taxa de juros muito baixa. Então, peguei uma notícia aqui da CNBC, Instacart's valuation doubles to US$39 bilhões. Então, há um ano e meio atrás, o negócio já estava valendo US$39 bilhões e estava com o valuation dobrando a cada rodada de investimento por causa da perspectiva. Esses negócios tiveram um aumento de demanda muito forte no meio da pandemia. No entanto, agora com o mercado retomando as suas atividades normais, primeiro, a demanda deve ter caído drasticamente e agora a dificuldade de captação de recursos com tendência de aumento de taxa de juros no mundo inteiro está ficando muito difícil para essas empresas captar naquele valuation que tinha no passado. Então, vamos entrar aqui um pouco na notícia e explicar aqui por que eu ainda acho que esse valuation pode cair nas próximas rodadas de investimento. Vamos lá, bora! Baseado em São Francisco, com 10 anos de existência, a Stacart vem enfrentando a realidade, buscando se equilibrar nesse momento de mercado. No momento, ela vai ajeitando a casa para conseguir realizar seu IPO até o final do ano. Em setembro, a empresa realizou uma limpa na sua estrutura, com demissões, paralisações de contratações e adotando uma série de medidas de corte de custos, reduzindo gastos com viagens e reuniões. Ela registrou um pré-documento na SEC para tentar fazer uma abertura de capital em 2022, até porque ela estava vendo que ia ser muito difícil conseguir manter esse valuation em rodadas de investimento privado. Então, ela foi lá, fez o registro, só que como a gente está vendo, a quantidade de IPOs no mundo inteiro diminuiu drasticamente. Ninguém está querendo tomar muito risco nesse momento de alta de taxa de juros e aumento de volatilidade. Legal? E aí, ela não conseguiu fazer o IPO. Não tinha financial suficiente para atrair muitos investidores no último valuation. E aí, o que ela teve que fazer? Teve que fazer corte para conseguir captar dinheiro no mercado. Então, vamos lá. Pela terceira vez consecutiva, ela foi obrigada a reduzir sua avaliação no famigerado downround que vem assombrando as startups. Vamos entender aqui o histórico, só para vocês verem que 2022 está sendo um ano bem difícil para a empresa. No caso da Instacart, a primeira redução de valuation ocorreu em março, quando passou a ser avaliada a 24 bilhões de dólares. E em julho, ela foi cortada para 15 bilhões de dólares, dois meses após anunciar que entrou com documentos para dar início à oferta inicial de ações, o famoso IPO. Então, vocês viram que essa empresa provavelmente deve estar queimando muito caixa, porque se ela fez duas rodadas em seguida e ainda teve que abrir mão de valuation, porque ela está precisando de dinheiro, não conseguiu dar andamento à sua abertura de capital e agora vai ficar sofrendo até receber aporte para conseguir fazer abertura de capital quando as condições de mercado foram infavoráveis. Só que isso, a princípio, para quem está acompanhando o mercado, não vai acontecer no curto prazo. O que vai acontecer? Eu acredito que vai precisar de mais dinheiro, porque deve estar queimando muito caixa e a redução de valuation vai continuar acontecendo. Vamos lá! Com planos de abrir capital até o final do ano, provavelmente não vai conseguir, a empresa reavaliou seu valor em 13 bilhões de dólares, segundo fontes ouvidas pelo site The Information. O valor representa uma queda de 66,6% em relação aos 39 bilhões que foi avaliado em 2021, numa rodada que contou com nomes como Andres Horowitz e Sequoia Capital. Esses daí, entrar no valuation lá na Casa do Chapéu, provavelmente vão ter bastante prejuízo com esse investimento. Bom, por que você acha, Renato, que esse negócio ainda vai ter espaço para queda de valuation? Eu vou pegar aqui, é uma empresa privada, então a gente não consegue ver o faturamento e nem os financials completos da companhia. No entanto, eu achei um site aqui que tem uma estimativa, e eu validei com outras fontes aqui da internet também, este faturamento que ela divulgou a princípio para mercado em 2021. Então, a gente vê aqui que o faturamento vem crescendo bastante, então 10 milhões de dólares aqui em 2013, chegou aqui a 735 milhões de dólares em 2019 e já passou para 1 bilhão e meio aqui de receita em 2020. Então, de fato, a pandemia trouxe um aumento de demanda absurdo para esses sistemas de delivery de supermercado e lojas de conveniência. E aí, vocês viram que o crescimento para 2021 já foi bem mais tímido. Então, foi para 1,8 bilhões de dólares contra 1,5. Então, o crescimento já começou a ter taxas bem menores do que teve de 2020 em relação a 2019 e, a princípio, ela vai se acomodar próximo dos 2 bilhões de dólares. Legal! Como a gente viu, o último investimento foi no valuation de 13 bilhões. Quando você pega 13 bilhões, que é, a princípio, um enterprise velho, sobre uma venda de 1,8, gira em torno de um 7,2 EV sales. Legal! Então, um valuation bem esticado. Imagina que esse negócio cresça para 2 bilhões. Então, dá 7,5 de valuation que esse negócio tem. 7,5 não, 6,5. Então, 6,5 de múltiplo de mercado EV sales. Vamos pegar umas empresas que atuam no mesmo segmento, pelo menos, que são empresas comparáveis, para ver como elas estão sendo tradadas e são empresas já de capital aberto. E aí que eu vou mostrar para vocês como esse múltiplo está multiplicado. Então, vamos trabalhar com 6,5. Então, quando você pega aqui a DoorDash, que também faz a parte de entrega, só que mais focada em restaurante, mas também faz entrega de supermercado, o enterprise value sobre sales dele está em 2,33. Galera, 2,33 contra 7,2 em relação à receita de 2021 e próximo ali de 6,5 com a receita expectativa de 2022. 6,5 para 2,33. Então, tem espaço para caramba para cair ainda. Só se é, Renato, mas você está comparando com uma empresa só? Tudo bem, é a mais comparável que tem de capital aberto nos Estados Unidos, mas eu posso pegar o Uber. Quando você pega o Uber, você percebe que o mercado está pagando de fato algo em torno de 2,3. Aqui é 2,35. Então, se o Uber, que já é capital aberto, com uma escala gigantesca, diversificado, está sendo precificada 2,35 vezes as suas vendas, e o DoorDash, que é mais comparável ainda com a Instacart, está tendo ali um valuation, um múltiplo de 2,33. Se a Instacart está com 6,5 de expected para 2022 e está queimando caixa, vai precisar fazer mais rodada de investimento antes da abertura de capital e provavelmente esse múltiplo vai tentar convergir ali para os 2,3. Provavelmente na próxima rodada não vai, mas se demorar mais para fazer a abertura de capital, provavelmente é isso que vai acontecer. Então, vamos ver o que vai acontecer com a valuation da Instacart. Se o mercado der uma melhorada repentina no curtíssimo prazo, eventualmente ela vai ter condições favoráveis para fazer a sua abertura de capital. Vamos ver o quanto os investidores privados vão ter de apetite de pagar valuations esticados em múltiplo em relação a empresas de capital aberto que já estão divulgando todos os seus resultados e que já tem uma escala muito maior que a Instacart. Eu acho muito difícil ela manter esses R$13 bilhões provavelmente a gente vai ver novas notícias até o final do ano de mais queda nesse valuation. Vamos ver. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Um grande abraço e até amanhã.